Salve, salve galera! Estamos de volta aqui, passei um tempo sem gravar gameplays, mas estou de volta aqui trazendo um lançamento pra vocês, tá aqui? É bom! Battlefield 1 galera, vou começar hoje com vocês aqui, o lançamento de Battlefield 1. Espero que vocês curtam, porque esse jogo realmente veio com gráficos ótimos e é uma realidade da Primeira Guerra Mundial baseada em fatos reais galera. Então, como sempre, a Sony trazendo e inovando coisas maravilhosas pra gente. Espero que vocês curtam, deixem seus devidos gostei aí pra ajudar o canal e quem não é inscrito, se inscreva. E vamos nessa! Contrato de licença? Eu não vou ler tudo, eu vou aceitar, tá? Aceitar? Bem-vindo ao Battlefield! Ele tá lendo o índice. Ok, personalizando a experiência para você. Ok. Vamos aqui ativar o brilho galera, vou deixar em 100%, tá? Alto-falantes eu vou deixar grandes. Deixa eu ver. Eu vou deixar normal aqui galera, eu não vou mexer na alto-falantes grandes. Bom, começou galera. Podem curtir aí. Bom, vamos lá. Crippie! 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 Qual é? Vem para cá! Caramba! O cara aqui! Caramba! Assim não dá, velho! To ficando lento! Assim não dá. Ah, isso deve ser a jogabilidade Ah, galera, é o nome do cara Galera, é o seguinte Eu não sei se vocês perceberam Eu joguei com um soldado E estou jogando agora com outro soldado Aquele soldado lá morreu, tá? Vocês viram lá, não foi? Então, beleza, está contando a história do jogo Agora eu estou controlando aqui Uma metralhadora automática Aqui, galera Metei bala aqui Olha Estou com a espingarda 12 Uma granada, estou ficando lento Já estou começando a ficar lento de novo É, já faleci também, galera É a jogabilidade, tá? Olha só, está falando a data que ele nasceu A data que ele morreu Como o tanque Mudaram a dinâmica da guerra De repente Por sorte A maioria dos tanques estava do nosso lado Embora não fossem todos Os coitados da infantaria estão contando conosco Agora eu já estou com outro soldado, galera Eu estou controlando um tanque Eu estou com outro soldado já Terceiro soldado Galera, depois vocês comentam aí embaixo Se o áudio está muito alto Vou trocar de arma Beleza Estamos botando eles para correr Continuem Em frente Pelo rei e pela pátria Vamos caçar alemães daqui Até Belém Atenção Atenção A atilharia acabou com ele Nós lutamos de um mafo gigante com aquela coisa Anda, piloto Derrota Se conseguirem mirar naquela maldita atilharia Acabem com ela Galera, realmente Muita jogabilidade aqui Estamos avançando Perfeito, hein Galera Ter logo um ataque ali no cara Destrua o aquém canhal Boa potaria Vamos abrir caminho para os nossos rapazes Avancem com o restante dos tanques Concentrem-se, homens Não parem, droga Estamos quase lá Atirem em tudo que se mexer Galera, os gráficos são bonitos Tá muito lindo Muito lindo Olha, morreu o terceiro soldado Em vez de aventura Encontramos medo E na guerra O único ponto em comum É a morte Tô controlando agora Galera, o quarto Soldado, tá? É a morte O dirigível está caindo! Opa! Granada! O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Dead Mosher Controlando o quinto soldado galera Acho que o jogo em si tá mostrando as armas né galera caramba um soldado da guerra mundial faleci novamente galera ação demais esse jogo por isso está sendo um jogo muito muito mais muito comentado mesmo muita ação e os gráficos nem se fala né nós avançamos também de vez em quando avançamos com tanta vontade que vemos uma luz na escuridão e vislumbramos um mundo além da guerra que não está ao nosso alcance a guerra é o próprio mundo e o mundo é a própria guerra porém, atrás de cada mira existe uma pessoa nós somos essas pessoas somos os agressores e os agredidos somos os honrados e os criminosos somos as futuras lendas e os que são esquecidos pela história somos os cavaleiros dos ares os fantasmas do deserto e os ratos da lama é estas são as nossas histórias e os mais os anos e os anos e os anos os anos galera jogo muito foda perfeito É outra.